Dinastia Transformers com Power of the Primes Um líder clássico que foi escolhido pelos fãs Numa votação online, a Hasbro perguntou Quem deve ser o próximo portador da matriz da liderança? E o pessoal respondeu, o líder dos Maximals, Optimus Primal Que então com a matriz se tornou Optimal Optimus Tá aqui então dentro dessa caixa, no modo robô A caixa tá bastante amassada, mas já me entregaram assim Aqui do lado tem o Optimus Primal E atrás todas as informações deste brinquedo interessantíssimo Que eu vou mostrar agora Essa figura é um empréstimo do meu amigo Sandro Machado Muito obrigado Sandrão Pela sua abnegação, pelo seu desapego, pelo seu altruísmo Toda a comunidade de fãs de Transformers te agradece nesse momento Então valeu Sandrão Agora vamos conhecer essa figura Que é sua, mas eu tive o prazer aqui de abrir De tirar da embalagem, né Então vou mostrar pra você e pra todo mundo Como ela é muito legal E eu não tô sendo irônico não É muito legal Porque vocês sabem que eu não sou, assim, aquele fã de Beast Wars Mas essa figura aqui tá sensacional, né Começar pela aparência robótica dele, né Eu acho que essa mistura de robô com elementos que remetem à forma animal É muito legal, né Quando eu falo de elementos da forma animal Porque ele é baseado num gorila, certo Então por isso que tem essas patas grandes, assim Essa perna mais robusta Os braços são mais compridos, né Você tá vendo que a mão dele chega no joelho E geralmente os simios, ou pelo menos os gorilas Tem disso, né Do braço ser bem comprido E essa mão gigante Então isso tudo é proposital, né Porque ele é a evolução do que seria um gorila Porque vocês lembram do Optimus Primal Leader dos Maximals E essa é a forma final dele Conforme ele vai evoluindo Bom, a história de Beast Wars é uma A história de Power of the Primes é outra Eu já vou chegar lá Primeiro eu quero mostrar outros detalhes da figura Vou botar de lado, como sempre Pra vocês verem como é que ele é Então ele tem uma pequena mochila aqui atrás Essa mochila vai ser um assunto aqui Nessa revisão Já já vocês vão saber Porque essa mochila é totalmente desnecessária Mas ela tá aí, né Compacta, bonitinha, nas costas dele Ele tem uns buracos aqui na perna Que ficam bem mal cobertos Opa Por essas asinhas aqui Mas não chega a incomodar de verdade não Eu gosto muito das cores dele De verdade O laranja com o azul mais escuro Assim, o azul ultramarinho É uma combinação que sempre dá certo Agora essa parte roxa aqui Ela é um roxo, meio avermelhado É aquela cor artificial de suco de uva Sabe? Tá muito bonito mesmo E mesmo o plástico cinza Deixa eu dar um zoom aqui Nessa parte Pra vocês verem Ele tem um brilho Um acabamento bem legal E tem aqueles desenhos Que são feitos conforme o plástico É colocado na forma E tal Acho que eu tô conseguindo mostrar aqui Tá vendo uns riscos Isso dá uma enriquecida Na aparência geral Do brinquedo Porque quando é aquele plástico cru Do tipo Ah, não vamos pintar Vamos deixar assim Fica muito pobre Então essa figura Tá muito bem acabada Mesmo Certo Deixa eu dar aquele zoom No rosto dele Pra vocês verem a escultura da cabeça Então tem aquela faceplate Que não é faceplate Que seria pra tampar o rosto E não tampa o rosto Porque a boca dele fica aparente Os olhos vermelhos bem pintados aí Então tá sensacional Ele tem vários detalhes assim na escultura Que enriquecem bastante a figura Eu gostei bastante dela Então eu tava falando da história Da evolução Do Optimus Primal Pra Optimal Optimus Toda hora eu tô fazendo Mó confusão com esses nomes Mas eu acho que acertei Então na trilogia Na trilogia da Prime Wars Que começa com Combiner Wars Depois passa por Titans Return E chega finalmente em Power of the Primes O que acontece é que a matriz vai passando De um pro outro Começa com Optimus Passa pro Rodimus E chega na mão do Optimus Primal Que se torna nisso aqui No Optimal Optimus E a matriz tá aqui Tá aqui né Vocês já devem ter visto Mas vamos abrir aqui essa cabine Pra mostrar a matriz Pra vocês Então ela tem esse miolo transparente Tem aquele formato tradicional Essa pecinha aqui toda sai Porque você pode encaixar aqui no lugar Aqueles... Como é que chama? Mistério Aquelas peças que geralmente Vem com os Combiners Você pode trocar aqui Ou com aqueles Prime Masters Que vem separados Ela tem um desenho bem bacana Aqui no meio Né Então é bonita essa peça Eu achei legal E obviamente você consegue trocar Com a matriz dos outros Dos outros Primes Que existem na coleção Mas vamos deixar o original aqui Acho que dá pra fazer uma adaptação bem fácil De botar uma LED aqui Né Acho que até no YouTube deve ter Algum tutorial que ensina Botar uma LED com aquelas baterias redondinhas Pequenas Tipo de relógio Não é uma coisa muito complicada Só não vou fazer nele Porque, né A figura não é minha Mas eu gostaria muito De um lance assim Enfim Vamos falar das articulações A cabeça dele vira para os lados Normalmente Não vai pra cima nem pra baixo O braço dele Tem essa articulação pra frente Tem a articulação pra fora Tem uma articulação extra aqui Que é por causa da transformação Mas pode ser usada pra alguma coisa A rotação fica aqui em cima do cotovelo O cotovelo faz assim pra dentro Só Né Ele não faz desse jeito Mas aí ele tem Deixa eu mostrar aqui Ele tem O pulso Que se mexe A mão dele Assim Abre os dedos Tudo E faz até assim Mas assim Esquisito E o dedo dele O dedão opositor Ele vai pros Pros dois lados Certo Tem rotação Rotação não Tem esse movimento pra frente e pra trás Tem um Articulação pra fora Também A rotação da perna Fica aqui em cima Mas ela Dependendo de onde você põe a perna Ela fica limitada Por causa do formato da coxa dele Mas tem a rotação E tem o joelho Que faz tudo isso Também dá pra É Regular o pé dele pra frente e pra trás E dá pra regular De lado assim Né Que é pra você dar mais estabilidade Você pode abrir mais as pernas Pra fazer umas poses Bem bacanas E como se não bastasse Ele também tem a cintura Então ele tem Todas Absolutamente Todas as articulações Possíveis Né Ele é muito bem articulado É uma figura que Com certeza Você consegue brincar bastante Fazendo umas poses Muito loucas Assim E ele ainda tem Essas asas Aqui né Que tipo Deixa elas na posição Nessa posição Porque é assim que está Na embalagem Mas pode Sei lá Deixar elas juntinhas Pôr mais pra baixo Assim E tudo Pra dizer que ele está Mais relaxado É uma figura Bem versátil Nesse sentido Então eu gostei muito Dele assim Desse modo que ele está Ele tem De altura Aproximadamente 22 centímetros E meio Você está vendo aí Três líder classes Dessa coleção Power of the Primes Os três portadores Da matriz da liderança Optimus Rodimus E Optimal E o Optimal Que é o nosso assunto Aqui É ligeiramente mais baixo Que os outros dois E agora Está na hora De transformar Uma figura Em duas Levanta aqui O peito dele Tira a mochila Das costas Aí puxa Desse jeito Assim Para desencaixar E vai sair Dessa forma Vamos deixar o corpo De lado E mexer Nessa parte Aqui Porque a primeira coisa Que eu quero mostrar É um detalhe Sobre a cabeça A cabeça tem que virar Ao contrário E aí Empurra ela para baixo Só que uma vez Que ela está lá dentro Você não consegue Mais tirar Não adianta Não adianta você puxar Com a unha E tal Porque ela trava Do lado de dentro E é realmente difícil Tirar daqui O que você vai ter que fazer Virar ao contrário Aqui tem esse buraco quadrado E tem acesso à cabeça Aí que você vai Você faz Você pega uma arminha De um outro robô Assim Que tem alguma coisa Bem fina Para dar uma empurrada Na cabeça Desse jeito E aí ela salta Um pouco para fora E você consegue Puxar Eu já travei de novo Vou fazer de novo Tem que empurrar E aí com muito cuidado Você vai E puxa ela Ela quer entrar de novo Tá difícil Ah saiu Tá vendo Bom Só para dizer Que tem essa Pequena dificuldade Na hora de transformar ele Ao contrário Mas bota a cabeça Para dentro Isso aqui na base Da sanfona Vai fazer assim Encaixa esse negócio Redondo E aí deixa pendurado aqui Porque aqui Vai transformar Num outro robô Puxa Para fora Aqui a perna Deixa o braço Para fora Puxou Aqui também Puxou o braço Levanta as ombreiras E aqui Vamos ter o Optimus Primal Daqui do peito dele Vai a cabeça dele A cabeça dele Tem um segredinho Aqui para puxar Para fora Que também é difícil Puxar assim com a unha Você tem que apertar Aqui em cima E daí Conforme você aperta Aí ela dá Essa saltadinha Para fora E facilita E para terminar Aqui tem que levantar Um pouco em cima Porque tem Esse encaixe Isso aqui Encaixe Ele vai Onde vai? Vai aqui Então tem que coincidir Esses dois E pronto Temos aqui Optimus Primal Leader Dos Como é que é? Dos Maximals Que seria Que seria A forma original Dele Deixa eu Ajustar agora Aqui a câmera Deixa eu ir mais perto Para a gente ver os detalhes Dessa figura Então é uma versão Mais quadrada Do Optimus Primal E é Teoricamente Uma versão Deluxe Class Tipo Ele tem o tamanho Mais ou menos De um Deluxe Na verdade De um tamanho Intermediário Para vocês terem Uma ideia Dessa pausa Porque eu fui buscar O robô ali Para vocês terem Uma ideia Está aqui Os outros dois Dessa mesma linha Que é o Hot Rod E o Orion Pax Também Os outros dois Futuros Líderes Dos Autobots Futuros Portadores Da matriz Da liderança E eles estão Mais ou menos Do mesmo tamanho Novamente Ele fica um pouco Abaixo Deles Ele tem Aproximadamente 15 cm De altura Ele novamente Fica um pouquinho Menor Do que os outros dois Mas ele tem Um tamanho De um Deluxe Um pouco mais Altinho Para dizer A verdade O design dele A aparência dele Está bem bacana Esse preto Não é um preto Muito escuro Ele é um pouquinho Grafite Digamos assim E a escultura Da cabeça dele Que é uma coisa Que eu sempre gosto De mostrar Para vocês Está bem bacana Está bem feita Também Me incomoda O adesivo Dessa coleção Seria melhor Botar um adesivo Opaco Penso eu Ou que fosse Pintado Na ombreira dele E tem todos Esses detalhes Que vocês estão Vendo aí Certo Ok Ele de articulação Ele vira a cabeça Para os lados Normalmente O braço vai Para frente Vai para fora Opa Ombreira não Ele tem Ele não tem Rotação no braço Porque o cotovelo Dele é uma Baljoint Então Dá para fazer Tudo isso Aqui com o cotovelo Dele O pulso Não mexe Também Ele não tem Cintura A perna É baljoint No alto da perna Então faz Tudo isso Aqui Né Tem a rotação Aqui em cima Logo depois Da baljoint O joelho Dele Faz isso Aqui Na verdade O joelho Dele Tem duas Articulações Ok Então é uma figura Até que bacana Né Ele é legal Ele só nos transforma Em gorila Então ele só fica No modo robô Mesmo Se você conseguir Separar Essa parte Do corpo dele Você vai ter Separadamente Dois brinquedos Por que? Todo o corpo dele O Optimus Primal Em si Não é necessário Na transformação Do Do Optimal Optimus Porque a cabeça dele E o peito A parte que importa Tá tudo aqui Né Bom Eu não aconselho Você tentar Fazer isso Separar os dois Se você não tiver Alguma prática Se você não conhecer É Os procedimentos Por que? Essas duas partes Elas estão interligadas Deixa eu tentar mostrar Pra vocês Por pinos Que passam Direto aqui Nessas duas partes Dessa articulação Então é muito difícil Lidar com esses pinos Porque Se você não souber Mexer com isso Você vai estragar O brinquedo E não é ideia estragar Eu não vou fazer com isso Porque você já sabe Não é meu Né Mas se separar Se conseguir Separar Essa mochila Do Optimus Primal Você vai ter O Optimus Primal E o Optimal Optimus Os dois Completos Tá vendo Eu dei uma Uma aproximada Tá vendo aqui No pescoço dele Não é suposto Ficar saltado Ele tem que ficar assim Retinho Só que se ele ficar Retinho O peito dele Fica abrindo Se você puser Fechar o peito Fechar o peito Dele todo Ó A cabeça salta Então Ele teria que ter um jeito Da cabeça ir mais pra trás Delisar pra trás Pro peito Poder fechar Completamente Mas isso não acontece Então É um pequeno Defeito de projeto Né Só um detalhe Que eu acho Que vocês precisavam saber Deixa eu mostrar ele De costas Então ele fica com esse Baita mochilão Pendurado Nas costas E esse Essa é a primeira parte Dele Na forma Separada Digamos assim A armadura Também se transforma Em outra coisa Mas antes de mostrar isso Quero só mostrar Uma coisa Que eu tinha esquecido De fazer No modo Optimal Optimus Dele Que é tirar aqui Essa parte Do braço E colocar Aqui em cima Dá pra fazer Dos dois lados Mas peraí Deixa eu encaixar De um lado Primeiro Por que? Qual é a importância Disso? Não sei Realmente Eu não sei Se você sabe Me diz aí Talvez tenha alguma Coisa a ver Com a aparência Dele Em Beast Wars Mas o fato É que Aqui por baixo Ele tem outros Adesivos Assim Né Aqui fica oco Né Fica Bem feio O que muda Na prática? Não muda nada Né Eles falam que dá pra fazer isso Mas eu vou deixar aqui Porque Como Não faz muito sentido Pra mim Eu acho que Eu prefiro assim Tá? Agora Isso aqui A gente vai transformar Em outra coisa O que a gente faz? Primeiro Vira aqui O tórax dele Porque daí Você vai ver Que tem um acabamento Aqui de peito E tal E tem uma cabeça Escondido Aqui Não muito bem escondido Mas tem que virar Antes de levantar Por que? Porque se você levantar Sem virar O queixo dele Não vai deixar virar Depois Porque ele tem esse queixo Bem protuberante E aí ele tem Esse movimento Vou levantar o braço Pra vocês verem direito Né Isso aqui Essa parte de cima Ela vem pra baixo Assim ó Encaixa Certo? Então tem que fazer Dos dois lados Até ela encaixar Até ela encaixar Peraí Não encaixou Pronto Fez um Cleque bem forte Os dedos dele Tem que virar Pra frente Obviamente Essas asinhas Meio pra trás Aqui assim E aqui Aqui nas pernas Tem que fazer o seguinte Virou Abriu essas asas Pra poder colocar O joelho dele Aqui pra baixo Desse jeito assim ó Ele vem Bem aqui pra baixo Faz isso com os dois E agora A armadura Vamos pôr essas asinhas Meio pra trás Aqui ó A armadura Virou um gorila Então O Optimus Primal Ele tem O guarda-costas O ajudante O amigo dele Eu não sei Porque teoricamente Os dois são o mesmo Personagem Em fases diferentes Mas Em Power of the Primes Na coleção Pelo menos Tá aí os dois Assim convivendo Juntos Então É como se acontecesse Uma Uma fusão Pra eles formarem O Optimus Optimus Certo? Inclusive tem a arma Que dá pra colocar Nas mãos dele Assim Como se fossem Aquelas armas Que ele usa Em Beach Wars Tem esses negócios Assim Mas você pode colocar Também Como se fossem Canhões Ou Blasters Coisas desse tipo E dá pra combinar Também Um na ponta do outro Pra fazer Um bem grandão Desse jeito assim Um close Aqui na cara Do Gorila Me faz lembrar Bastante o Caras O ajudante Do Dr. Gore Se você tem Menos de 30 anos Você não faz Ideia Do que eu tô falando Agora se você sabe Do que eu tô falando Bota aí nos comentários Quero ver Quem sabe Quem que é o cara O ajudante Dr. Gore Então aqui Ele não tem Um amilos Isso aqui é Reflexo Da iluminação Tá bom Só mostrando Alguns detalhes Dele Pra vocês verem Um pouco mais de perto Agora É O problema Que ele tem aqui Do buracão Nas costas Tem uma solução Né Vocês estão vendo Que eu Vou botar Essas asas Mais pra cá Ele tá Numa posição Assim Meio corcunda Por quê Porque eu vou Precisar agora Desse pino E se as pernas Estiverem muito pra trás Elas vão atrapalhar Pra encaixar A mochila dele Sim Ele também pode ter Uma mochila Que é justamente O Optimus Primal Ele já tá No formato de mochila Do Da forma combinada E essa outra parte Aqui tem que fazer o seguinte Primeiro tem que Encaixar Aqui em cima Desse jeito Assim Aí pega essa Outra seção E solta E ela tem que Encaixar nela mesma Aqui Nessa parte Então vamos Encaixar aqui Vai ficar Nessa posição Aí essa cabine Que tem a matriz Da liderança Ela vai Encaixar Aqui nesse buraco Nas costas dele Ó Tá vendo que tem Dois slots Aqui É pra pôr Essa parte Aqui Do lado da cabine Então ela se encaixa Aqui assim E depois Ó Tá vendo Tem esses pinos Que tem que Um E entrar no outro Aí ele vai Ficar com Essa mochilinha Essa mochilinha Acho que Um dos poucos Propósitos Que ela tem É você poder Pegar as duas Partes da arma E colocar aqui Em cima Certo? Pra ficar um negócio Muito louco É a forma De combate Dele De ataque E alternativamente Você pode Também encaixar Um pouco mais Pra baixo Desse jeito Assim Certo? Então Se você Quiser deixar Aí uma Agenação Voar Você pode dizer Que é o jetpack Que é um gorila Voador Aí você abre As asinhas dele Assim E tal E pronto É o gorila Voador Com seu jetpack Ou coisa Parecida Mas Aqui ainda tem Mais uma Utilidade Toda essa mochila Vamos tirar ela daqui Porque ela não é Só uma mochila Eles tinham que fazer Um fanservice Ou seja Fazer alguma coisa Pra agradar O pessoal Que é fansaço De Beast Wars Se eu pegar E conectar Isso aqui De novo Na posição Que estava Posso até Deixar Esses Negócios Aqui Eu posso Deixar aqui Deixa eu ver Eu acho que eu posso Sim Porque isso aqui Vira a prancha De surf Do gorila É isso aí Você não sabia disso não? É Pois é O Optimus Primal Surfava Em Beast Wars Aí tem o jeito Certinho De colocar Ele em pé Aqui Eu só preciso Descobrir Onde é Que é Bom Eu sei que Esses dois grandões Aqui são Pra colocar O pé dele Eu estou achando Que tem que tirar Isso aqui Ah é Tem que tirar Isso aqui Não pode ficar aqui Depois a gente Acha um lugar Pra pôr Então tem Esses pinos Que são Pra colocar Nessas partes Aqui do pé dele Vamos ver se consigo Colocar certinho Então aqui está ele No seu modo Mais radical Pronto pra surfar Nas ondas Cósmicas De não sei o que Meu Transformers é uma coisa Muito sem sentido Não é? E agora É aquela hora Que eles Abusam Da nossa Criatividade Por que? Vai acompanhando O que vai acontecer Aqui Cabeça dele Entra E vira Tá? Nenhuma novidade Até aqui Aí a gente Levanta aqui Desse jeito Assim E estende Pra fora Ok? Pega aqui A asa Desse Deixa desse jeito Vira aqui Assim E fecha A mão dele Faz a mesmíssima Coisa do outro lado Asa vira aqui O braço Desse jeito E fecha A mão Tá bom? Então Está acompanhando Vai vendo O que vai acontecer Aqui Os pés Só precisa fazer Isso aqui Assim E tá bom Tá bom Deixa assim Por enquanto Agora a gente Deixa aqui Bonitinho Pega essa parte Aqui Solta E põe ela Pra baixo Dessa forma Assim Tá vendo? Tipo uma escadinha Pega as arminhas E encaixa Nessa parte Aqui E aí De novo A gente vai ter que Encaixar Aqui Então vai fazer Aquele encaixe Tanto aqui No quadril Quanto Vai fazer um encaixe Aqui na frente Também Que é mais difícil De mostrar Mas enfim Eu quero que vocês Observem O resultado Deixa eu coincidir O negócio aqui Pronto Que é mais importante Con coincidir Aqui atrás Aqui Fica mais ou menos Assim Mesmo Ok Agora me diz Gente O que que é isso? Olha Eu sei que Em Beast Wars Ele tem Um modo Nave Assim Que não é bem Uma nave Mas Enfim É isso aí Né? Então Se ele vai pra batalha Se ele vai viajar No espaço sideral Se ele vai ficar Só largado No chão Da base Dos Maximals Que nem um tapete Eu não sei Mas Isso aqui é um modo oficial É o que está nas instruções Certo? Você pode chamar isso Do que você quiser Eu não me importo Eu não me importo mesmo O que você quer chamar Isso aqui Né? Mas de fato De fato Isso Exige muito Da nossa Imaginação Né? O máximo que eu consigo entender Aqui É que tem uma cabine Aqui na frente Que é onde fica A matriz da liderança É É isso aí Bom Pra terminar Mostrar aqui O cartão colecionável Que eu acompanho Certo? Tá no modo Macacão Aqui Ele veio na filiação Optimal Prima Né? Eu não tô Tirando do plástico Porque Eu quero entregar assim De volta pro Sandro Mais uma vez Obrigado Sandrão Pelo empréstimo Que diz que ele é um guerreiro Completamente Incorruptível De centelha Pura Esse é um paladino Mesmo Então Obrigado por me acompanhar Em mais esta Aventura maluca No mundo dos Transformers E até próxima E até próxima